O que dá senhor? Que ela joga na rua Pode ver o que dá senhor? Que ela joga na rua Pra trás do cu, pra frente joga só chora Pra trás do cu, pra trás do cu. Pra trás do cu. Pra trás do cu, pra trás do cu. 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 O que é isso? 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 inequality o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL